O Cyndirace tá OP? O Cyndirace tá OP não, mano. Mas não acredito. Não testei o Cyndirace e não vi um Cyndirace muito bom nesse jogo aqui. Mano, começaram a fight lá. Qual é o Red da vez? É o Red Rock. Boa fita de defesa, beleza. Mas já tem um aqui fazendo Red Elec. Beleza, tá aí. Obrigado por deixar o Red Elec pra mim, mano. Red Elec não vai recheir a vida ainda não, velho. Tá muito mais difícil fazer o Red, mano. O Red Elec tá muito mais forte, tá?